Portugal Este é o som de uma nação Que sai da coluna e entra no coração É para toda a malta portuguesa Que mesmo no escuro existe uma luz acesa É este povo com muita paixão Com muita garra e dedicação Me faço rir ao acordar De tanta felicidade que o meu povo me pode dar Até a nossa seleção nos dá alegria Pois quando joga até parece magia Ver jogadores e a bola a rolar E aparece o Ronaldo para logo marcar Isto não é apenas uma canção É um genuíno hino com muita paixão Isto é a terapia que desperta a fantasia de uma nação Isto não é apenas uma canção É um genuíno hino com muita paixão Isto é a terapia que desperta a fantasia de uma nação Isto é o som de uma nação Cantiga da rua e da união Portugal é grande vasco da cama Sem ele não teríamos tão grande fama Graças ao Camões que é de todos nós Sem ele esta música não teria voz No nosso país não há safado Também há pop e rap renovado Pois seja aqui ou no estrangeiro Portugal está sempre em primeiro Em Portugal é uma vida surpresa Sobretudo a nossa linda natureza Isto não é apenas uma canção É um genuíno hino com muita paixão Isto é a terapia que desperta a fantasia de uma nação Isto não é apenas uma canção É um genuíno hino com muita paixão Isto é a terapia que desperta a fantasia de uma nação É um genuíno hino com muita paixão Isto é a terapia que desperta a fantasia de uma nação Isto é a terapia que desperta a fantasia de uma nação